E essa manhã é de expectativa em Florianópolis, depois da reunião entre Prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores. Nesta terça, eles chegaram a um acordo sobre o fim da greve, esse possível acordo. O Paulo Miller vai trazer as informações ao vivo. Bom dia, Paulo. Bem-vindo. Oi, Lucas. Obrigado. Bom dia para você, para quem está em casa, para a Marta também. Vamos explicar certinho, porque há duas situações. A primeira situação é envolvendo os trabalhadores da CONCAP. São duas greves unificadas, uma greve da CONCAP e uma greve dos servidores municipais. A CONCAP é uma autarquia e os servidores municipais da educação e da saúde também estão parados. Então, ontem houve uma intermediação da Justiça, colocou frente a frente o sindicato, o Sintrazen, que é o sindicato dos servidores municipais aqui da capital, e a Prefeitura, intermediado pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça, nas duas situações. Para as duas situações, houve um acordo. Então, o sindicato e a Prefeitura formalizaram o acordo e agora estão levando para as assembleias. Ontem à noite, foi feita uma assembleia com os trabalhadores da CONCAP. Nessa assembleia, com os trabalhadores da CONCAP, eles decidiram encerrar a greve e aceitar o acordo e formalizar esse acordo que foi proposto perante a Justiça ontem, durante esse encontro entre a Prefeitura e Sintrazen. Nesse acordo com a CONCAP, as cláusulas são o seguinte, viu? A Prefeitura se comprometeu a manter até o dia 31 do 12, ou seja, 31 de dezembro desse ano, todos os roteiros que a CONCAP faz nesse momento, sem ampliar a terceirização do serviço da coleta de lixo aqui em Florianópolis. E o sindicato, por outro lado, não pode fazer greve até o dia 31 de dezembro desse ano. Não pode fazer qualquer tipo de greve se a Prefeitura não avançar nessa terceirização. Além disso, foi retomada dos direitos perdidos lá na Lei 706 de 2021. Também o acordo prevê estabilidade de emprego, reposição da inflação nos salários, que era o reajuste também que estava sendo pedido, R$ 2,00 a mais no ticket que eles recebem, manutenção total ou parcial das cláusulas com impacto econômico ou social, e também a redução da jornada de trabalho para quem tem filho com deficiência sem reduzir salário. Além disso, essa negociação ali, ela determinou uma multa para o Sintrazen de R$ 100 mil. Lembra, né, gente, que na semana passada a Justiça decretou as duas greves ilegais e abusivas, tanto dos servidores da saúde e da educação quanto dos trabalhadores da CONCAP, e determinou uma multa de R$ 100 mil por dia para o sindicato, caso os trabalhadores não voltassem ao trabalho. Os trabalhadores não voltaram, o sindicato não cumpriu a ordem judicial, mas no final ali se chegou nesse acordo de uma multa de R$ 100 mil. Mas não é em dinheiro, gente. O sindicato vai ter que pagar em cestas básicas esse valor de R$ 100 mil para uma entidade que a Justiça vai determinar qual é essa entidade. Por outro lado, servidores da saúde e educação também estão com acordo, saíram de lá com um acordo entre o Prefeitura e o Sintrazen, e esse acordo vai ser votado agora pela manhã. Então eles têm uma assembleia marcada pela manhã para discutir essa proposta. Os detalhes dessa proposta para os servidores da saúde e educação não foram revelados nem pelo Sintrazen nem pela Prefeitura. É a proposta que está sendo encaminhada agora pela manhã, e aí há essa expectativa de que os servidores da saúde analisem e aí decidam se mantém a greve ou então retomam os serviços. Então é essa a situação, viu? Nessa manhã, aqui de quarta-feira, então, trabalhadores da CONCAP retornando já imediatamente ao trabalho para poder fazer a coleta de lixo, com esse acordo formalizado, e servidores da saúde e educação ainda analisando essa proposta.